Olá pessoal dos grupos, boa noite. O JMTV está quase pronto, daqui a pouco a gente vai mostrar para você que foram enterrados hoje marido e mulher que foram vítimas de um acidente de carro. O pior de tudo é que a mulher estava grávida e sequer foi possível salvar o bebê. A mulher estava grávida de oito meses. Vamos mostrar também uma reportagem que está acabando o prazo para a biometria eleitoral em Caxias. E quem não fizer essa biometria vai ficar de fora das eleições, não vai poder votar nas próximas eleições e vai ter um monte de problemas com a justiça eleitoral. A gente começa logo depois da novela Eta Mundo Bom. Até lá então.